Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk! Estamos de volta para mais um vídeo e nós hoje vamos fazer uma resenha da biografia de J.R.R. Tolkien, O Senhor da Fantasia, de Michael White. Estamos fazendo esse vídeo aqui por dois motivos. Primeiro é porque essa nova publicação, essa nova versão dessa biografia do Michael White está bombando por aí, porque ela é muito bonita. E segundo, porque ainda nós continuamos com aquela petição para a republicação desta biografia aqui, do Humphrey Carpenter, que é a melhor biografia de Tolkien já escrita. Então, se você não assinou ainda, entra aqui na descrição do vídeo, vai lá, coloca seu e-mail. É menos de 30 segundos e você assina essa repetição. É só colocar o e-mail e está pronto. E quem é o Michael White? O Michael White é o editor de diversas revistas no Reino Unido e ele tem no currículo alguns livros também, em especial biografias do Isaac Newton, do Stephen Hawking e também do C.S. Lewis, um dos maiores amigos da história, da vida do Tolkien. Aqui no Brasil nós já tivemos essa biografia com três capas diferentes, que são essas daqui. Essa daqui, que é o Tolkien sentado nessa árvore aqui, foi lançada pela Europa América e chama, tem o título original, que é Tolkien, uma biografia, porque lá fora essa biografia realmente chama a Biography. E essa foto do Tolkien sentado aqui nessa árvore é capa de diversas outras biografias, porque não existem só duas biografias do Tolkien, na língua portuguesa sim, mas lá fora existem várias, e várias delas usam essa foto, então às vezes é até difícil de discernir um livro do outro. A segunda capa, já na editora Darkseid, que é a atual editora do livro, tem essa foto linda, deram esse que é fantasioso do Tolkien, acendendo o cachimbo e tal, com essas luzinhas, eu achei de muito bom gosto, deram um blur aqui, desfocaram o fundo. A Darkseid sabe fazer trabalho gráfico, é impressionante. E aí eles inventaram um nome, que foi muito inteligente, chamaram ela de Senhor da Fantasia, mas originalmente o título não é esse. E agora, nesse ano de 2017, nós iríamos completar 125 anos de nascimento do Tolkien, no aniversário do Tolkien, se ele tivesse vivido até os 125 anos. Então eles lançaram essa super edição comemorativa, que vem com um selinho e tudo mais, e eu vou mostrar melhor para vocês. Mas essas são as três capas, essas duas já na Darkseid. Essa biografia foi lançada em 2001 na Inglaterra e só chegou para a gente aqui em 2013. Ela tem 256 páginas, dividida em 14 capítulos. A leitura dela é gostosa, ela é bem fluente, então ela é rápida, ela é tranquila de você ler. Eu comentei que ela é comemorativa de 125 anos do Tolkien, então aqui ela vem com um selinho. Só que esse selinho, cuidado quando você for comprar, se você for comprar, porque ela não está na capa do livro, ela está naquele plástico que envolve o livro. O meu eu puxei sem querer e rasgou esse selinho. E eu tinha achado tão legal, eu ia usar esse selinho para fazer uma colagem, um scrapbook para mim, aí não deu. A Darkseid podia ter colocado isso dentro do livro, não no plástico, mas eu percebi que isso é uma característica das publicações deles, porque eu tenho um outro livro deles também. Então cuidado para você não rasgar quando você abrir a sua, fica a dica. Então vamos falar do ponto mais forte desse livro, que é a qualidade física da publicação. A editora Darkseid já é conhecida pelo seu extremo capricho nas publicações. Os livros sempre tem um trabalho gráfico lindo, usam materiais nobres, com exceção da Última Canção de Bilbo, capa dura, pequenininha, esse daqui, que eu já fiz uma resenha para vocês, tem aqui o link da resenha da Última Canção de Bilbo. Então tirando essa publicação aqui, que é do Selo Martins, que existe Martins Fontes, WMF, Selo Martins, essa daqui do Selo Martins é a minha publicação predileta de qualidade, porque ela tem a capa dura, tem a Just Jacket, dentro você tem ilustrações coloridas, então vocês podem ver dentro desse TT que eu indiquei. Mas tirando esse livro aqui, nenhuma outra publicação de Tolkien no Brasil tem a mesma qualidade física que essa biografia aqui. É incrível esse livro. Lembrando que ainda tem um hobbit de capa dura por aí, tem aquele de 75 anos e tem aquele que é só preto. Aquele capa dura vale muito a pena você comprar, mas mesmo assim ele está abaixo desses dois livros que eu estou comentando aqui. Ele é uma ótima publicação, esse hobbit de capa dura. Se você for comprar, compre ele, mas ainda está abaixo dessas. Eu listei aqui dez pontos positivos na parte física desse livro. Sabe quando alguém fala, vamos fazer bem feito? Foi isso que a Darkseid falou. Então vamos lá. Ponto número um é capa dura. Essa capa dura aqui dela, além de ser capa dura, ela tem cantos arredondados, o que é um negócio muito chique, muito caprichoso. Tem até umas dobrinhas no material aqui. Ela parece quase que revestida por uma espécie de tecido. Então essa capa dura com cantos arredondados é o primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo. O material que reveste a capa é um material emborrachado. Ele tem um toque gostoso. Ele é levemente aveludado. Terceiro ponto. A textura envelhecida que eles fizeram é muito convincente. Quando você vai pegar o livro, parece que aonde está essa textura vai estar meio desgastado. Mas não. A estrutura continua lisa. Mas ela é muito convincente. Ela realmente engana. Ponto de número quatro. Ele tem detalhes em alto relevo na capa e na contracapa. Então você passa a mão e ainda tem esse contraste da textura aveludada com o alto relevo da capa e contracapa. Ponto de número cinco. Esses detalhes estão em dourado. É lindo. Inclusive fizeram até a lombada em dourada. Então até o monograma de Tolkien, o nome, o nome da editora, tudo está em dourado. Muito bonito. Ponto número seis. As folhas. Aqui elas têm uma pintura como se fosse envelhecida. Então ela escura nesse ponto, ela vem amarelada, escurece de novo na quina aqui e vem amarelada. Então ela é bem convincente. Isso ainda junto com o canto arredondado, com esse desgaste. Ou seja, realmente parece que o livro tem anos de uso. Ponto de número sete. O miolo do papel. O miolo aqui é muito bom. O livro é gostoso de manusear. Ele tem uma leitura agradável. Lembrando também que o papel amarelo é mais confortável para a leitura. E eles escolheram um bom espaçamento de linha. Então você tem uma suavidade passando de uma linha para a outra. Esses são detalhes que pouca gente nota, mas todo mundo sente. Às vezes você lê um livro e fica cansado e não sabe por quê. Esse tipo de trabalho, de espaçamento de linha, da página amarelada, da borda, você tem uma boa margem ao redor aqui do livro. Ou seja, não querer economizar papel, isso dá qualidade para o trabalho também e para a leitura. Ponto positivo de número oito. Ele tem um marcador de página aqui em fita. Uma fita vermelha, embutida. Então, fala a verdade. Há quanto tempo você não vê um livro com marcador de fita assim, hein? Só na Bíblia. É, não é? Tirando a Bíblia é difícil você ver um livrinho com marcador assim de fita. É legal. Eu gostei pra caramba. Eu achei demais. Ponto número nove. A parte interna do livro não é simplesmente um papel branco, não. Eles fizeram a impressão de runas em verde. Então, você vê aqui que são runas com um leve tom de verde, muito caprichoso. Como está clarinho, eu estou aproximando aí para vocês. Espero que não dê desfoque aí na câmera. Mas ficou muito bonito. Tanto no começo quanto no final do livro você tem esse acabamento de runas. Em vez de ser um papel branco, dá diferença também. São pequenos prazeres que quem gosta de livro aprecia, né? E o layout do livro, é o décimo ponto forte. O layout é muito bonito. Porque no final dos capítulos você tem a árvore de Gondor com as sete estrelas. Então, quando vai terminar o capítulo, você encontra aqui a árvore de Gondor e aqui começa o outro. Então, o layout dele, o interno, é muito bonito. Você tem logo no começo também, depois daquela página de runas, uma série de páginas totalmente pretas. E isso daqui costumeiramente é caro para se fazer. Então, porque você chapa uma folha de preto. Então, olha que bonito. Então, eles não tiveram dó não. Eles abriram a torneira na tinta. Olha aqui. Duas páginas todinhas em preto só para uma frase aqui da dedicatória do livro. Eu achei muito chique, muito bonito. O monograma, você queria esses contrastes. Tem essas páginas em preto também. Aqui falando que é uma edição limitada. Então, isso é bem legal. Tem as fotos. As fotos são grandes também, impressas em preto e branco. Então, tem uma parte aqui que é só de fotos, que é bem legal também. Ficaram muito bonitas as impressões. Aqui fizeram até a árvore de Gondor negativada, no fundo preto. Olha, uma série de fotos legais. Tem uma aqui que eu gosto muito, que é uma placa. Isso aqui é uma placa que colocaram na Universidade de Leeds, onde o Tolkien trabalhou. E aí fala que ele viveu lá naquele ambiente ali. Acho bem legal no nome da rua. E aqui a fotinho dele, a coleção da época. Então, tem muitas imagens e a impressão é fantástica. Isso sem falar do pôster. É galera, vem um pôster impresso dos dois lados. Um lado do pôster é o Tolkien, que é a capa da edição anterior, que eu acho muito bonito. Adoro essa imagem aqui. E do outro lado, você coloca na horizontal, é o mapa da Terra-média. Também envelhecido, fingindo que tem umas folhinhas aqui. Então, eu achei muito caprichoso. E o papel é muito bom também. É um papel resistente. Se você tiver uma moldura aí, você pode colocar ele na parede. Fica legal. Tem gente que já fez isso por aí. Então, no resumo, fisicamente o livro é perfeito, impecável. Não há um ponto que possa ser melhorado. Isso daí é o tipo de divisor de águas que a gente fala. Quando você tem contato com um livro dessa qualidade, você gostaria que todos tivessem essa. Ok, já rasguei a seda para Darkside e tudo mais, mas e o conteúdo? O livro é bom? É ruim? Olha pessoal, eu diria que um livro é bom. Ele tem mais ou menos uma nota 7, por assim dizer. Por quê? Porque ele tem um conteúdo que realmente permeia a vida do Tolkien do começo ao fim. Mas ele não pode ser comparado à do Humphrey Carpenter que a gente estava falando. Porque, na verdade, eu acho que nenhuma biografia chega perto disso daqui. E eu vou fazer uma resenha que vai sair em breve. Daqui a algumas semanas deve estar saindo. No máximo em um mês deve estar saindo a resenha desse livro aqui, para mostrar a importância dele. Mas nenhuma biografia chega perto disso daqui. Porque isso daqui é uma biografia de verdade, feita diretamente com o Tolkien, diretamente com a família dele. mexendo em diários dele. Então, assim, isso daqui é imbatível. É uma pena. Se isso aqui tivesse em português, era outra história. Então, se comparar com essa, ela toma uma surra. Mas, como diria Zé Ramalho e Oswaldo Montenegro, em Terra de Cego, quem tem um olho é rei. Então, na ausência da biografia do Humphrey Carpenter, sim, a biografia do Michael White é uma boa opção. Ela é claramente uma colcha de retalhos. Como o Michael White não conheceu Tolkien e não fez nada diretamente com a família, o que que ele fez? Ele pegou trechos dessa biografia do Humphrey Carpenter. Trechos não, mas assim, leu e fez com as próprias palavras e citou alguns trechos também. Também pegou as cartas de J.R.R. Tolkien, que também é do mesmo autor, do Humphrey Carpenter. Aliás, esses dois livros, eu falo que são um só. É como se fosse uma grande biografia isso daqui. Então, você pode ler os dois juntos, eles se completam. Até porque o intervalo de um para o outro foi pequeno até. Então, ele pegou trechos das cartas, trechos da biografia do Humphrey Carpenter, pegou várias biografias do C.S. Lewis, porque a história, em especial a história produtiva literária do Tolkien e do C.S. Lewis, elas estão muito entrelaçadas. Então, o que acontece? Ele pegou muito o lado de outras pessoas. Então, ele viu o que que o C.S. Lewis pensava, o que que o outro autor pensava, o que que a revista da época pensava, o que que o jornal da época pensava. Ou seja, ele foi costurando tudo isso daí e fez um grande catadão e deu realmente um panorama da vida do Tolkien. Outro ponto positivo é que, ao final do livro, você tem uma série de conteúdos legais. Então, você tem uma miscelânea, por exemplo, tem uma boa linha do tempo da história do Tolkien. Então, ele nasceu, cresceu, estudou em colégio tal, tudo mais. Também tem na outra biografia. Até melhor, mas para quem não tem. Então, você tem isso do começo ao fim da vida do Tolkien. Você tem uma série de links legais para você acessar alguns sites, para acessar conteúdos ligados a Tolkien. Você tem todos os livros, uma listagem de todos os livros que foram publicados do Tolkien em inglês. E também tem uma outra listagem de todos os livros publicados do Tolkien em português. Tem sobre livros que falam de Tolkien, não necessariamente as histórias do Tolkien. Então, assim, não são somente as obras. Ele faz uma listagem de livros que falam do autor também. No finalzinho do livro também encontramos um compilado de informações sobre trabalhos acadêmicos que envolvem Tolkien. Então, você encontra ali o trabalho acadêmico e você pode procurar na internet. Tanto que tem a nossa amiga aqui, a Cristina Casagrande, que está entregando, fazendo a banca do seu trabalho sobre amizade no Senhor dos Anéis. E eu acho que ela vai arrebentar. Vai ser um negócio bem bacana. Depois a gente vai comentar sobre isso aqui no TT. Quem está inscrito no Dragão Verde já sabe quem é a Cristina e o trabalho acadêmico dela. Mas existe uma listagem nesse livro aqui que é interessante para quem quiser defender uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Também tem um índice nesse livro por ordem alfabética. E quem gosta de estudar Tolkien, porque existem as pessoas que leem e as pessoas que estudam. Quem estuda sabe a importância de você ter um índice de ordem alfabética. Porque a ordem alfabética realmente muda tudo na hora de você ganhar agilidade. E um ponto muito legal desse livro, aliás, é um ponto que realmente difere um pouquinho da biografia do Humphrey Carpenter, é que ele tem muitas curiosidades. Então ele foi pegando pequenas curiosidades que às vezes você não tem acesso na outra biografia. Isso vale como leitura complementar. Coloquei aqui ao fundo uma imagem que reproduz tudo que vem. Então você tem a biografia, que eu já mostrei para vocês direitinho. Um lado do pôster é a Terra-média na horizontal, outro do lado do pôster é o Tolkien na vertical e o Cilindro 125 anos. O Darkseid, vocês podiam fazer um adesivo disso aqui. Ficou legal, hein? Agora, e os pontos fracos? No que eles falharam? Bom, o problema crítico desse livro aqui são erros ligados a personagens e localidades do Legendarium. Então eles são confundidos, trocados de lugar. Existem quatro páginas que isso acontece e que me incomoda bastante. Mas na página 96 e 97 ela me incomoda mais ainda, porque chama Beleriand de Cidade Élfica. Todo mundo sabe que Beleriand era um continente. Confundem um pouco ali a raiz do Tuor, marido da Hidril, que é Lembrindal. Então assim, se foi um erro do livro do Michael White, aí é pesado, aí é forte mesmo. Tem que mandar um e-mail lá para os caras da Inglaterra e falar para eles revisarem isso daí. Se foi um erro só de tradução, tudo bem, porque dá para revisar. Inclusive, a tradução do Bruno Dorigatti, espero que eu tenha falado certo Bruno, se você estiver assistindo isso aqui, é muito boa, não há ressalvas. Ele me parece ser um tradutor de poucos trabalhos expressivos. Ele está fazendo um trabalho de assistência com outros tradutores já estabelecidos no mercado. Mas é legal que todos os trabalhos dele permeiam a cultura pop. E a gente precisa de tradutores desse nível, que estão ambientados, trabalhando com esse meio da cultura pop. E gente nova também. Então é legal. A tradução dele é boa e me parece que ele está despontando como um expoente, uma nova pessoa para esse miolo de cultura pop. Fica aqui o alerta para todas as editoras que forem trabalhar com Tolkien. Isso não é clubismo nem postura blasé, mas Tolkien é diferente de qualquer outro autor. Por quê? Porque Tolkien é a obra e a obra é Tolkien. A vida dele, a fantasia e a realidade são uma coisa só. Então não tem como você simplesmente fazer um trabalho de tradução, passar de uma língua para outra. Você precisa entender ele. Por isso que a gente fala tão bem do trabalho do Ronald Quincy. Porque o trabalho dele é baseado no conhecimento que ele tem da pessoa, do homem por trás do mito, por trás da obra. E depois ele faz a tradução. E certas coisas são muito peculiares. Quem for fazer tradução de Tolkien ou conheça bem a obra ou faça uma tradução e passe isso pelo crivo de alguém que estuda Tolkien. Para que ele dê uma revisão e faça pequenos ajustes e amarre essas pontas. Mas a tradução está bacana. Essa questão dos nomes e tudo mais me parece que é até da versão original do livro. Isso é meio chatinho, acontece algumas vezes. O grande ponto fraco desse livro é que o Michael White faz muitos juízos, pelo menos pela minha percepção. Não é porque é Tolkien, novamente falando que não é clubismo. Eu mesmo sou o tipo de gente que acha um absurdo aquela tentativa de canonização do Tolkien. Por quê? Mesmo o padre Paulo Ricardo, que tem alguns estudos de Tolkien, tem um vídeo incrível do padre Paulo Ricardo. Vou colocar aqui na descrição do vídeo. Assistam esse vídeo. Tem mais ou menos uns 45 minutos. É incrível. O padre Paulo Ricardo faz num take só. Ele dá rec e sai mandando bala. Ele dá um banho em mim e no Sérgio aqui. Aliás, ele dá um banho em qualquer pessoa que grava vídeos, porque é impressionante. Ele dá um rec e manda no titubeia. É uma apresentação impecável. Padre Paulo Ricardo, um grande abraço para o senhor. Parabéns pelo trabalho. O senhor é sempre uma referência para a gente por aqui. Bom, mas voltando. O mesmo padre Paulo Ricardo, ele também fala que o Tolkien tinha seus erros, tinha seus defeitos e não defende essa canonização. Então, o que eu vou falar agora aqui não tem nada a ver com o protecionismo em cima de Tolkien. Pelo contrário, ele tinha realmente vários defeitos e idiosincrasias das suas excentricidades. Mas a forma como o Humphrey Carpenter trabalha com isso, mostrando claramente quais são os defeitos, é muito mais honesta, muito mais humana. Quando eu li algumas coisas do Michael White, me parecem muitas alfinetadas. Mas essa é a minha opinião apenas. Então, a conclusão. Bom, a conclusão é o seguinte. Se você tem a biografia do Humphrey Carpenter, essa biografia do Michael White não vai te adicionar muita coisa. São pequenas curiosidades. Você tem que escolher se você quer ter um livro muito bonito na sua estante, ou se isso para você tanto faz, porque realmente são pouquíssimas coisas. E no Humphrey Carpenter você tem muito mais conteúdo, muito mais aprofundado. Se você não tem nenhuma biografia, eu realmente indico você comprar, porque você vai ter um panorama. E assine a petição para que a gente possa ter a biografia do Humphrey Carpenter o quanto antes. Vale também a pena você ler qualquer uma das biografias antes ou depois de ter lido as cartas de J.R.R. Tolkien. Nós temos a resenha aqui também. Tem um TT só sobre esse livro. É um livro incrível. Fica aqui a dica para vocês. Logo mais faria a outra biografia também, uma resenha completona. E pessoal da Dark Side, fica ligado que o site de vocês está falando que em breve o livro do Hobbit vai ganhar uma adaptação para o cinema. Gente, vocês lançaram uma biografia linda dessa e a frase do site está errada. Os três filmes já saíram, o último saiu há mais de dois anos atrás e a frase do site ainda está antiga. Então cuidado. Um livro tão bem feito com um errinho no site. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Convido todos vocês a participarem do Dragão Verde, deixar o like, curtir, compartilhar, falar com os amigos e ajudar a gente a desbravar Arda e multiplicar a obra de Tolkien. Um grande abraço. Namariê.